Foi no clarear do dia E disse a ela, é chegada a hora que o profeta falou Aqui em Nazaré, por uma mulher, um filho nasceria Irá dar a luz ao menino Jesus, o Cristo Messias Subiram a Belém, José e Maria para se alistar Mas chegando a hora, não encontraram lugar pra se acomodar Numa estrebaria, cheios de alegria, tiveram que ficar Com amor e fé, nascia ali Jesus de Nazaré Os magos do oriente trouxeram presentes E ali ofertaram ao Filho de Deus Foi grande a alegria, naquele dia que Jesus nasceu Os anjos nas alturas cantavam alegres Dizendo assim Viva Jesus, viva Jesus, Filho de Davi Viva Jesus, Filho de Davi Legenda Adriana Zanotto